Música Amigo assinante, estamos iniciando nosso programa Grandes Negócios na TV. Hoje o nosso convidado muito especial, doutor Décio Sebastão Daidoni. Ele é magistrado aposentado, foi desembargador da terceira turma do TRT2 e depois foi presidente também desse mesmo tribunal, Tribunal Regional do Trabalho, segundo a região. Tudo bem, doutor Décio? Tudo bem. Um prazer tê-lo com a gente. Prazer, tudo bem. Pela primeira vez entrevistando um juiz, é uma experiência interessante para os nossos entrevistados, para os nossos telespectadores. O senhor, quando começou o seu interesse pela área jurídica, como é que foi esse interesse? Foi uma coisa engraçada. Eu descendo de uma família de sete irmãos, homens, todos homens. E meu pai era construtor. Construtor. Construtor de obras e tal, vindo da Itália, ele começou a trabalhar na construção civil e seguiu. Então, praticamente todos os meus irmãos eram dessa área. Três já faleceram. E só eu e um outro que saímos fora. Eu fui para o direito e um outro foi para a economia e a administração. Então, o que a tradição na família era de direito? Ninguém. Nada. Nada, 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 nada. Aliás, eu fui o primeiro da família inteira que entrou numa faculdade. Mas o que despertou? Pois é, eu ajudava muito o meu pai, ele fazia os orçamentos. Então, nos meus 15 anos, eu ajudava ele a fazer os orçamentos e, ao mesmo tempo, fazia os contratos também. Ele ia me explicando. Com pouca instrução que ele tinha, mas ele tinha uma inteligência fabulosa. Ele ia me explicando com as palavras italianas e metade de português e eu já colocava no português e já ia colocando no contrato. Depois, ele lia e tal, falava, isso aqui está certo, isso aqui não sei o quê. Aí, fui fazer da trilografia e estava estudando ao mesmo tempo. E sempre fui bom de desenho, eu tentava fazer projetos, inclusive, e tal. E era bom também matemática. Conta simples, de primária. Mas aí, eu fui para a escola e fui para o ginásio. Eu já era grandão, naquela época. Fui para uma turma de repetentes. E era uma bagunça genérica, generalizada dentro da classe. E o professor de matemática, ele deixava fazer tudo. Sabe? Conclusão, eu não fazia nada de matemática. Fui para a segunda série, o professor falava, olha, isso aqui vocês aprenderam na primeira. Mas eu não tinha aprendido. Sabe? Então, eu fui. A matemática fui levando, assim, aos trancos e barrancos. Química, eu tinha a versão física também. Caramba, o que eu vou fazer? Aí, eu tive que ir para o clássico. Fiz o clássico e, ao mesmo tempo, ainda trabalhando com meu pai, etc. e tal. E, de repente, um outro colega falou, ah, vamos fazer o vestibular de direito? Falei, vamos. Que eu tenho lá, não sei quem e tal, aqui em Tabaté. Vamos. Fomos. Levamos bomba. Ainda bem, não é? Porque eu não queria nada arranjar. Aí, fizemos concurso para a Faculdade de Direito de São José dos Campos, o vestibular. Passamos, eu fui um dos primeiros, etc. E lá comecei a cursar. E comecei a me interessar pelo direito. Porque o direito é, você sabe bem, é só começar, você vai se apaixonando por isso. Ah, com certeza. Comigo aconteceu várias coisas. Exatamente. Então, eu fui me apaixonando. Já no terceiro ano, eu resolvi casar, que eu conheci minha mulher, no ginásio, no clássico. E foi amor à primeira vista e, até hoje, nós estamos com amor à primeira vista. Que bacana, parabéns. Então, estava ruim eu trabalhar, ir para a faculdade e namorar. Aí, já aproveitou para casar. É, falei, vamos casar. Minha família falou, mas você está louco, não sei o que, se forma. É jovem, ainda no meio da faculdade. Exatamente. Eu falei, não, eu só vou seguir minha carreira, se eu me casar, eu vou conseguir me formar. E assim foi. Me formei e comecei a trabalhar. Fui deixando acontecer, deixando a vida me levar. E aí, o senhor, de lá para cá, passou o concurso, fez a carreira toda na vida do... É, fiquei lá há 35 anos. E o senhor chegou a ser presidente do TRT2, então? Cheguei a ser corredor e presidente também. Como foi essa experiência? Porque eu acho que, assim, além de uma satisfação pessoal, né, de chegar no maior cargo dentro do tribunal, é uma experiência também muito forte em termos de pessoal, né? É, realmente foi muito forte, principalmente a presidência. A corredoria também foi forte. Eu peguei uns casos, assim, bastante intrincados. No meu primeiro dia de corredor, eu peguei o surto de um juiz. Puxa vida. É. Ele dizia que ele seria morto naquela tarde. Bom, e aí começou uma história que demorou quase que a minha gestão inteira de corredor e quase que pegou a minha gestão inteira com esse caso. Hoje ele está, continua na magistratura, está indo bem. Mas foi uma casa, assim, bastante complicada. Isso é pouco. Na verdade, a população em geral não tem acesso a essas informações. O quanto o tribunal é rígido com os seus pares, né? Sim, sim. Não é uma coisa... Eu sei porque eu tenho contato... Esse mesmo eu cheguei a afastá-lo, porque ele não queria tomar remédio. Porque o remédio mexia com a libido dele, né? Então ele não queria, de jeito nenhum. Mas até que ele se conscientizou, né? Porque era necessário. Então, hoje, acho que o tribunal de remédio está na magistratura normal. Como é que é a gestão, né? Esse programa tem um foco muito mais na questão empresarial, né? Pois é. Na gestão, como presidente, eu fiz, quando era advogado, eu fiz um curso de administração também. Um curso rápido, não, porque foi de um ano, com excelentes professores, não sei o quê. Então, eu aprendi bastante coisa em administração. E eu sempre fui interessado. Eu nunca fugi das atribuições e nem das coisas que se apresentavam, sabe? Então, quando eu fui para o tribunal, eu sempre acompanhei os presidentes, né? Via o que eles faziam, o que não faziam. E tentava colaborar. Redigia lá uma portaria, enfim, né? Até que chegou a minha vez. Eu, na presidência, foi, assim, uma coisa fantástica. Foram dois anos de um trabalho imenso. Quando eu saí, inclusive, eu até usei uma expressão, falei, olha, parece que eu fiz uma maratona de 42 quilômetros e alguns metros, né? Mas eu faria mais uma outra maratona e continuaria na presidência. Quantos anos você ficou com o presidente? Dois anos, lá é só dois anos. Então, gerir o maior tribunal do trabalho do país, com um número imenso de juízes, de funcionários, e aí vem todas as mazelas, né? Imagina. É. Mas eu comecei, sempre usei da minha experiência como advogado, como juiz de primeira instância, tudo aquilo que eu não queria que fizessem comigo, então eu também não queria fazer com os outros, né? E aí foi, eu fui construindo. Outro dia, eu estava olhando lá umas fotos e vi uma foto no meu primeiro dia de presidência. Então, eu estou sentado na mesa e estava a corredora eleita e uma outra desembargadora comigo. Qual foi a minha... Por que eu chamei? A chamei? Por causa da conciliação, né? Eu falei, vamos fazer um programa de conciliação. Porque a Helen Grace, quando ela estava no Supremo e no CNJ, ela instituía a Semana da Conciliação. E eu era corredor, mas eu tinha que seguir a cartilha do presidente, né? Escuta, presidente, vamos fazer a Semana da Conciliação. Não, imagina. Aqui a gente faz conciliação toda hora e todo instante. Tudo bem. Tanto é que era a junta de conciliação e julgamento. Tudo bem, mas eu queria fazer uma coisa específica, né? Bom, então, meu primeiro dia foi isso. Bacana. Vamos organizar a Semana da Conciliação. E essas coincidências da vida, de repente, toco o telefone. Era uma colega, não sei se era do Rio de Janeiro, não sei de onde era. Ah, colega, olha, eu fui encarregado pela Helen Grace de coordenar a conciliação no Brasil. O senhor topa fazer em São Paulo? Poxa, já era o que o senhor queria. Falei. Não só topo, como já estou fazendo, já estou preparando. Nós preparamos, preparamos, inclusive, o Pacaembu. Fizemos lá uma tenda atrás, né, para lá fazer a conciliação. E fiz uma coisa, assim, muito arrojada, né? E praticamente coordenando o TJ e mais a Justiça Federal, que eles também entraram na dança. Mas, no meu tribunal, eu marquei, determinei que se marcasse audiências de 10 em 10 minutos, só para conciliação. Em todas as varas e todos os setores do tribunal. Então, você imagina a loucura que foi. Eu fiquei com medo, inclusive, de que ia acontecer alguma coisa. Mas foi o precursor, né? Foi tudo isso. Mas fizeram, fizeram muitas conciliações. Foi uma coisa que eu rodei a semana inteira, poucos respostos. E conversava com as pessoas. Não, e é muito certo. A gente sabe que isso é uma reflexão muito positiva. E no ano seguinte, eu falei, não, os erros que eu fiz no ano passado, eu não vou fazer. Vamos reformular. Reformulei, fizeram uma coisa, assim, mais... Bacana. Doutor Daitona, vamos dar um pequeno intervalo agora. Temos o segundo bloco, doutor Daitoni. E espero você lá. Até mais. Com o objetivo de melhorar o relacionamento e a comunicação com os moradores da cidade, a Proguaru disponibiliza seus canais de atendimento à população. A partir de agora, solicitações e serviços de zeladoria, críticas e sugestões podem ser enviadas à empresa por meio do WhatsApp 95556-8388 ou pelo e-mail faleconosco-arroba-proguaru.com.br. Tapa buracos, conservação e pavimentação de ruas, varrição, capina, limpeza de bocas de lobo, bueiros, córregos, calçadas, além de recuperação de sarjeta, são alguns dos principais serviços oferecidos pela Proguaru. Entre em contato e receba um número de protocolo para acompanhamento dos trabalhos. Informações em nossa central de atendimento. Telefone 2475-9000. Proguaru, trabalhando sempre em favor dos guarulhenses. A atenção constante na escolha e manipulação de ingredientes nobres e selecionados. O cuidado no preparo de cada item a ser servido, garantindo identidade única e exclusiva em cada lanche. A finalização de cada hambúrguer com a dedicação de uma equipe especializada. Tudo isso, pensado e dedicado a um público consumidor exigente e de bom gosto, fazem da Johnny Hudson Hamburgueria Artesanal a melhor opção em lanches e uma experiência gastronômica sem igual. Com uma decoração inspirada na Idade Média e figuras míticas, a casa oferece momentos marcados por uma viagem no tempo, num ambiente acolhedor e aconchegante. Seja no almoço, no jantar ou nas horas em que a vontade de um hambúrguer delicioso chegar até você, Johnny Hudson Hamburgueria Artesanal, sem dúvida alguma, é a melhor casa da região. Johnny Hudson Hamburgueria Artesanal. Rua Felizarda Firmino de Andrade, 68 Guarulhos, com amplo estacionamento e espaço kids. Johnny Hudson Hamburgueria Artesanal. Uma experiência única em sabor e satisfação gastronômica. De volta com o nosso programa Grande do Cegócio na TV, nosso convidado de hoje, o doutor Décio Sebastião Laidoni, contou um pouquinho de como ele foi fazer direito, o seu pai, um construtor que o inspirou, não na questão do jurídico, mas, de alguma forma, provocou nele aquele anseio de analisar contratos e, depois, levado a fazer a escolha sobre a faculdade, o direito parece que o atraía, como se fosse um ímã. Depois ele descobriu o que era realmente a sua paixão e, chegando como juiz trabalhista, fez toda uma trajetória maravilhosa, chegando a presidente do Tribunal Regional do Trabalho, segundo a região. Doutor Décio Sebastião Laidoni, o senhor também deu aula na FIG, aqui em Guarulhos. Como foi essa conciliar ensino, professor? Era uma coisa que se complementava ou alguma das duas era mais chamar a atenção? As duas são complementares. Eu costumo dizer que são minhas duas paixões, ou foram minhas duas paixões, a magistratura e o magistério. Eu comecei também assim quase que sem querer. Um colega que dava aula aqui, ele ficou doente, ficou cadeirante e tal, né? E ele me chamou, eu estava no início, inclusive, da magistratura. Ah, você não quer me substituir? Eu falei, poxa, mas eu não cadei aula na minha vida, né? Eu fazia palestra como advogado, mas assim, em igreja, sabe? Não, vai lá e tal, e foi. Aí, dei aula na administração, de direito do trabalho. Os alunos me odiavam, porque eu dava direito do trabalho mesmo. Sim, era... É, era firme. Mas, pelo menos, eles aprenderam. Com certeza. E aí, eu passei a efetivo no direito, que até então não era nem registrado. Aí, eu passei a efetivo no direito. Comecei a dar aula de introdução ao estudo de direito, que é uma matéria que eu me apaixonei também. E, ali, eu passava para os meus alunos todos os meus ideais... Eu ia e dê, né? Era e dê, exatamente. Eu passava para eles o meu ideal de vida. Que bacana. E de advogado, e de cidadão, né? Porque, normalmente, os professores, naquela época, eu acho que até hoje, eles dão e dê, mas eles falam em filosofia, em teologia, coisas assim, né? Eu não, eu falava só coisas práticas. Que bacana. Coisas que eu necessitei no início da minha advocacia, sabe? Então, não, eu vou ensinar para eles o que fazer. Eu faço uma coisa semelhante hoje, na UAB aqui em Guarulhos. Eu tenho um curso de uma semana e eu dou uma aula parecida com o que o senhor está falando, exatamente. Sobre essas questões básicas, práticas, para o iniciante. Isso é muito importante. Porque a faculdade não prepara o advogado nesse aspecto, né? Acaba sendo um pouco deficiente. Mas, tem algum fato, alguma coisa curiosa que aconteceu durante a... Não, mas muitos fatos. Muitos fatos também, né? Na magistratura também, aconteceram vários fatos, né? Qual que o senhor lembra de bate-pronta? Esse, do sul, do juiz. Na primeira instância, eu estava no início também da minha magistratura e eu peguei várias cartinhas de um reclamante, né? Dizendo, olha, eu trabalhei em horas dessas, olha, fiz não sei o quê e tal. E aquilo me despertou, falei, poxa, que bacana, né? Ele não só entrou com o processo, mas como ele está interessado no andamento, né? E chegou a hora do dito cujo. Agora eu vou ver quem é. Então, eu entro na sala, um sujeito maior do que eu, preto, né? Ele sentou. E aí, eu comecei a ver os autos e tal. E via que uma das reclamações dele é que ele não recebia salário. E a empresa juntou um monte de recibos. Então, eu peguei o processo e falei, escuta, essa assinatura é sua? Ele olhou para mim e falou, logo vi, o senhor também está comprado? Só porque perguntou essa assinatura. Pois é, levantou e foi embora. Meu Deus, que maluco. E todos os advogados lá começaram a rir, né? Sim. Eu falei, caramba, o que eu faço? Mando prender o cidadão? Com desrespeito, né? Não, eu fiz isso, acho que de alma pura, né? Sei lá, o que ele veio pensando, etc. Falei, deixa ele ir embora, vamos passar para outra, né? E assim foi. Uma outra experiência também, ainda como substituto, eu peguei a presidência, que naquela época a gente chamava presidência da Junta, de Catanduva. Então, quando eu falei com os meus colegas mais antigos, né? Eu falei, ah, peguei a presidência lá em Catanduva. Falei, você está aí louco? Falei, como eu estou louco? Não, você não sabe como é que é Catanduva, lá é terrível, não sei o quê, porque tem um advogado, porque isso, porque aquilo. Falei, ah, não. E eu vou. Se eu não conseguir... Desafio, né? Se eu não conseguir exercer a minha profissão lá, eu vou pegar meu chapéu e vou embora. E fui. E lá encontrei um advogado, que quando eu estava na faculdade, eu vi uma notícia no jornal. advogado preso por ter sorrido. Sabe? E era de lá. Era de lá. Falei, caramba, aquele caso assim, assim, é daqui, né? E veio o cidadão. E olha, realmente, a prisão para ele seria pouco. Debochado. Primeira coisa que ele entrou no meu gabinete, ele falou, Excelência, eu tenho uma denúncia a fazer. Ele falou, não. E falou coisas absurdas e tal. Falei, olha, Fulano, passa isso tudo no papel. Protocola. E eu prometo no senhor que eu vou tomar, apurar. Até hoje. Lá também tinha um outro que era pastor. Então, ele andava de sandália e andava pelas fazendas, e pondo lá no alto-falante, olha, Fulano entrou com a ação e ganhou tanto, não sei o quê, né? Ele veio falar comigo também. Se eu sou pastor, eu falei, pois vamos. O que o senhor quer? Estou com um processo aí. E fizemos um acordo, era uma fábula de dinheiro, né? E precisaria liberar as parcelas, né? O senhor libera? Foi, vou ver o processo. Eu olhei assim, era um calhamaço desse tamanho. Vou tentar falar mais depressa. Era um calhamaço desse tamanho, né? E comecei a folhear, tinha lá reclamantes sem documento, procuração falsa, quer dizer, uma bagunça. Aí eu pus, coloque em termos, e dei lá todo o meu notício. Acho que até hoje... Não cumprirei toda a documentação. E foi por aí a fora. Nossa, muitos casos engraçados. Bacana. O tempo de televisão realmente é curto. Eu ficaria com o senhor aqui horas, falando que eu adorei o bate-papo com o senhor. O senhor, a gente tem uma visão no programa, que ser empreendedor não é só aquele empresário que faz. Na minha visão, o senhor é empreendedor de mão cheia. Tudo o que o senhor fez, tudo o que o senhor colocou a mão e atuou, com a questão da conciliação, é uma postura empreendedora de remunimudar. Pois é. Isso eu aproveitei bastante. Na minha gestão, por exemplo, nós aprovamos umas quatro leis, aumentando varas, inclusive aqui para Guarulhos, aumentando juízes, substitutos, e, principalmente, mais 30 cargos de desembargadores. Então, nós já tínhamos, nós já éramos em 1964. E o pleno não cabia mais ninguém. Eu falei, eu preciso preparar a casa para receber esse pessoal. Então, eu reformei o prédio inteirinho e estará até hoje. Consegui colocá-los, cada um, no seu gabinete. E, no pleno, não sei se você conhece lá o pleno. Conheço mais vezes, é. Então, no pleno, nós conseguimos encaixar também 94 fotronas para os desembargadores. Quer dizer, tudo isso antes de eles assumirem. E, antigamente, também, se fazia uma outra coisa. Vai assumir um juiz. Então, vamos parar a distribuição aqui e carrear para o novato. Eu falei, não, eu não vou fazer isso. Nós estávamos com 90 e poucos mil processos atrasados. Então, o que eu fiz? Chamei lá o matemático e falei, olha, eu quero que você me distribua esses 94 mil para 94 juízes, desembargadores. Quem tem menos vai ficar com menos e quem tem mais vai ficar com mil, no máximo. E, assim, eu fiz. Sabe? Não houve grita nenhuma, porque tinha alguns que tinham menos processos, né? E todos os outros ficaram com mil. Ou seja, conseguiram zerar todos aqueles 94, 96 processos. Então, tudo isso... Atitude de gestão, né? Isso é pura gestão. Bacana. Instituí lá várias coisas. A vara de execução auxiliar. Então, fizemos a vara VASP. Pegamos o processo... Ah, sim. O processo da VASP, é. Exatamente. Então, foi uma iniciativa minha também. Bacana. Parabéns, viu? Foi muito um prazer tê-lo a gente, com a gente aqui. E acho que o telespectador também gostou muito, porque é uma experiência de vida diferenciada, né? E compartilhar isso é um prazer para todos nós, doutor. Obrigado. Ah, imagina. Disponha. É isso aí. Mais uma vez, entendo que atingimos nosso objetivo de levar você, assinante, uma experiência diferenciada de vida, onde o empreendedor, aquela pessoa que tem uma visão clara de como transformar o seu meio onde vive, e ter essa visão de futuro, de poder planejar dentro de qualquer segmento da sociedade, faz um trabalho tão bem feito com o doutor Taidoni. Obrigado por sua audiência e até a nova oportunidade. Até mais.